Fala pessoal, beleza? Tudo certo neste breve vídeo? Informação de onde será transmitido o primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América entre Atlético Paranaense contra o Palmeiras. O jogo vai ser na próxima terça-feira, às 21h30min, do dia 30 de agosto, na Arena da Baixada. Pelo que eu estava verificando, os ingressos ali na faixa de R$300, acho que nem deve encontrar mais no momento. E caso o vídeo seja útil, só lhe peço, deixa o like, se inscreve no canal e também coloca aí o seu palpite para esta partida, qual que é o placar exato que você está imaginando. Como o jogo então vai ser numa terça-feira, teremos aí na transmissão da TV aberta e na TV fechada. Na TV fechada é a TV Comembol. E na TV aberta, quem detém os direitos aí é o SBT, com narração de Theo José. Então teremos aí essas duas opções aí para acompanhar. Primeiro jogo das quartas, quartas não, da semifinal, Atlético Paranaense e Palmeiras. TV Comembol, TV fechada e na TV aberta é o SBT que vai estar transmitindo. Então é isso, coloca aí o seu palpite. Palmeiras está aí a 18 jogos de invencibilidade jogando fora de casa pela Libertadores. Vai tentar manter aí, vai aumentar, né, esta invencibilidade. Então é isso, valeu galera, um grande abraço, deixa aí o seu palpite. Até a próxima!